Salve galera, beleza? Jorjão na área chegando aqui com vocês, para nós acompanharmos o trailer que acabou de sair do Crysis Remasterizado. Vamos dar uma olhadinha, galera? Vamos lá! Soltando o trailer aí então, né? O jogo está sendo capturado no PC. É a remasterização do Crysis, jogo que foi lançado em 2007 para PC, somente para PC na época. E que, diga-se de passagem, estuprou os PCs. Não havia PC que rodasse ele em full configurações na época, que seria o full HD, 60 fps. Numa época que ainda nem se falava em 4K, acho que ele não se falava em 144 Hz, não tenho certeza, não me lembro. Mas eu acho que o padrão era 60 frames na época. E aí tá o trailer, né? Pelo que eu percebo aí nesse trailer, eu não vejo muita diferença, vendo que o Crysis original já era muito bonito. Até para os dias de hoje, ele é muito bonito ainda. Eu percebo uma alteração nas paletas de cores, né? Claro que na hora que a gente for jogar, a gente vai ter mais acesso. Aqui é apenas um trailer, mas eu vejo que aqui o verde tá mais verde. Mas, confesso que não me surpreendeu muito, não. Outra questão também é... As vendas, né? Será que vai vender bem esse jogo, galera? Porque é um jogo que, pelo que eu tô vendo aqui, é um remaster, não é um remake. Então, será que as pessoas vão estar dispostas a comprar de novo esse jogo? Para estar com um verde, um pouquinho mais verdinho? As cores mais coloridinhas? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu, particularmente, só compraria se tivesse bem barato. Se eu pegasse numa promoção. Essa versão agora ela vai sair para PS4, Xbox One, DC. E acredito eu que futuramente ela vai receber um upgrade aí para Xbox Series X e para PS5 também. Tenho bastante convicção disso. É, eu partindo desse trailer, não me chamou muita atenção, como eu já disse, né? Você já pode fazer pré-order. Ele vai sair no dia 23 de julho de 2020. O jogo da Kai Engine. E é isso aí. Eu sei que o Crises ainda tem uma legião de fãs muito grande, né? Então, vamos esperar o jogo sair e vamos ver o que vai acontecer aí. Tá, galera? Quem gostou do vídeo aí, não esquece de deixar o joinha, deixar o like, compartilhe com os amigos. E quem ainda não for inscrito, se puder se inscrever, vai estar dando uma grande força no canal. Tá, ok? Galera, um grande abraço de coração a todos vocês. Fiquem com Deus, até mais. Tchau. Tchau.